Diretoria do crime, 157 Mas se tenta na nova onda Nó joga, toga, 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 toga Desse é o meu proceder, escuta o que eu vou falar E o novo hino da nova baixa Vai, 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 vai vermelhar A baixa vai vermelhar Vai vermelhar Piero vai vermelhar Aquele jeito Eu, 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 bonde e a chapa quente Ale, 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 alemão vê se se manca Foi quem vai puxar o bonde, a Vera, a Peu e Nova Holanda Nosso bonde é chapa quente, bota a bala pra comer Pra você que ainda não sabe, é o gordão MD Nosso bonde fecha a Vera, escuta o que eu vou falar E o novo hino da nova baixa Vai vermelhar Piero vai vermelhar Vai vermelhar A, 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 piscina vai vermelhar A, a, piscina vai vermelhar Diretoria do crime 1,5,7 Mas se tenta, não, não vou Ainda não joga Toda, 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 Toda Esse é o meu proceder Escuta o que eu vou falar E o novo hino da nova baixa Vai, 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 vai vermelhar A baixa vai vermelhar Vai vermelhar, vai vermelhar Aquele cheiro que eu, 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 bonde e a chapa quente Ale, 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 alemão vê se se manca Foi quem vai puxar o bonde, a Vera, a Peu e Nova Holanda Nosso bonde é chapa quente, bota a bala pra comer Pra você que ainda não sabe, é o gordão MD Nosso bonde fecha a Vera, escuta, vou falar E o novo hino aqui da nova baixa vai vermelhar PNH, 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 P